A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aleluia! O que é isso? O que é isso? Aleluia! Dê-lo, você... O que é que é isso? Vai em graça! Aleluia! Vai em graça! Vai em graça! Aleluia! Dê-me, você... Vai em graça! 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 A CIDADE NO BRASIL